Olá, sejam bem-vindos ao canal FelipeMG, eu sou o Felipe e mais uma vez estamos aqui, onde, onde? Sim, sim, hoje estamos aqui, ó, eita, estamos aqui no Dante 5 para trazer mais corrida, gente, eu simplesmente estou adorando o game, um game fantástico na minha opinião, e hoje eu vou trazer para vocês aqui mais duas corridas, dessa vez eu vou estar trazendo essas corridas aqui, ó, é Petfinder, né, essa Deidys Gorge em Marrocos, e essa outra aqui, Driftdown, né, Cape Town Stadium, pô, parece meio futurista essa, já gostou da ideia? Se quiser mais gameplay aqui no Xbox Series S do Dante 5, deixa o like, se inscreve no canal e bora lá começar aqui essas corridas, olha só, já vi aqui que tem um carrinho diferente para a gente dessa vez, tá, tem um carrinho diferente, Vamos embora, eu vou, eu vou tentar colocar ele aqui em outra cor, tá, vou tentar colocar ele aqui num, num amarelo, tá, um amarelo, acho que vai ficar bacana com ele, as rodas podem deixar branca ali mesmo, tá, só realmente para ficar mais bonito, beleza, para vocês verem, né, para vocês assistirem, eu acho que fica muito mais top, beleza? Beleza? Bora lá para essa corridinha, beleza, a gente já sabe que é uma corrida off-road, certo? Ah, e vamos lá, vamos lá, não tem muito o que falar não, só correr e acelerar. Ah, é uma corrida tipo contra o tempo, é eu sozinho? Nossa, mas tá difícil a pilotagem, galera, bem difícil. Parece que é só uma corrida de apresentação, né, da pista. Tem umas partes aqui que eu tô achando que tá ficando muito escuro. Olha, nosso Deus! Caraca! Que isso, meu amigo? Parece, infelizmente, infelizmente, parece a rua onde eu morava, viu? Que isso? Olha isso, meu Deus! Caramba! Ih, como é que é a rua onde vocês moram? É tipo isso aqui? Que eu morava em Neves, minha mãe ainda mora lá, né? E te falar, viu? Não é moleza não, é tipo isso aqui, ó. É rali todo dia, é off-road. É a pé e off-road, filho. Já viu essa? Pois é. Nossa! Igualzinho. Tá igualzinho. Caraca! Eu tinha dó do carro de sorvete quando passava lá, quando eu era pequeno. Toda vez tinha o meu pai, algum vizinho. Tinha que colocar um... Uma tábua lá pro carro passar em cima dos buracos, filho. Senão o carro encalhava, filho. Carro de sorvete, todo mundo querendo tomar sorvete. E o carro encalhar lá na rua, não é mole, não. Eita! Vambora! Caraca! Isso aqui é um passeio por neves, filho. Caramba! Olha isso! Meu Deus! Deixar um salve também pra prefeitura de neves. É desse jeito aqui, ó. Caramba! Eu não sabia que tinha mais pista no Brasil, não, viu? Mas tem, viu? Essa aí é aqui em neves, né? Neves. Fica aqui pertinho. Caramba! Tô impressionado com a fidelidade do game, viu? Muito impressionado. Bora lá! Bora pra... Pra próxima corrida, hein? Beleza! Eu acho que é tipo uma competição, alguma coisa pra você... Fazer zerinho, fazer drift. Alguma coisa assim. Já vi isso em outros dirt. É muito difícil segurar o carro. O que eu tenho que fazer? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, mas eu sou muito ruim nesse aqui. Eu acho que esse aqui já foi, hein? Acho que esse aqui já foi. E a gente não fez quase nada, velho. Caraca! Deixa eu ver. Conquista desbloqueada. Pau pra toda obra. Caraca, isso aqui é um evento da carreira. Mas eu tenho que aprimorar mais ali o drift, viu? Eu não gostei do meu desempenho ali, não. Acho que foi muito ruim. Galera, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Foram dois eventos aqui. Uma corrida de apresentação das ruas de neves, né? E a outra foi só uma gincanazinha, né? Uma competição ali pra gente fazer drift. Mas ali fala... Ah, o objetivo era pra fazer quatro donuts. Eu acho que eu só fiz dois, né? Depois eu vou correr atrás disso aí em off. Pra ver se na próxima vez eu já trago isso aqui prontinho pra vocês. Demorou? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não se esqueça bem de se inscrever no canal. Caso vocês não sejam inscritos. Beleza? Eu ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo. Tchau!